Questão 4. Considere a função f de x, y igual a 1 menos x sobre y, para x maior que 0 e y maior que 0. Então vejam bem que é uma função que tem duas variáveis, vocês não precisam saber muito bem o que é isso, como isso funciona em termos de gráficos, etc. Apenas vocês precisam seguir o que está sendo dito aqui. Defina. Nós vamos definir uma função fn, um f índice n de x, que é dada da seguinte maneira. Vejam, ela é f de x, x, quer dizer, você calcula essa função para os dois valores iguais, quando n é 1. Quando n for 1. Na verdade eu estou aqui em uma função, mas na verdade é o que a gente chama de uma família de funções. E ela vai ser f de fn menos 1 de x, x, ou seja, no lugar da primeira variável a gente coloca o valor da f a n menos 1 de x, depois coloca o próprio x, quando n é maior que 1. E aí pede para calcular f de 2011, quer dizer, quando n é 2011, no x igual a 2. Veja então que essa família, f1, f2, f3, etc. são funções de uma variável só. Ele quer saber a função da família, a função f de 2011 no x igual a 2. Então vamos resolver o problema? Na verdade a gente podia, ao resolver o problema, vocês vão ver como é esse mecanismo funcionando, então não precisa exemplificar. Na verdade nós vamos partir logo para o x igual a 2 e ver o que acontece. Então, é bom ter a definição da função à mão, o ideal era ter isso tudo à mão, para a gente poder resolver. Mas eu acho que isso tudo não vai caber aqui, eu vou tentar reproduzir apenas algumas das coisas que a gente tem aqui. que é, eu tenho a expressão da função, como é que eu calculo ela, que é 1 menos x sobre y, a gente sabe que é x positivo e y positivo, e eu vou escrever também a definição da f aqui, da f maiúscula, índice n, que é assim, ó, é f de x, x, se o n for 1. E ela é a f, essa f calculada em que? A primeira, a primeira variável, digamos, é a f n menos 1, calculada em x, e a segunda é o próprio x, se o n for maior que 1. Ficou um pouquinho pequena a letra, mas vamos ver se eu posso aproveitar isso aqui para a gente começar a calcular. Então, vamos lá. Eu vou fixar o x igual a 2 e vou ver como é que é a f n. Então, vamos começar com f1 de 2. O que seria a f1 calculada no 2? É o n igual a 1, eu leio por aqui. Ela tem que ser a f de 2, 2. Segundo essa leitura, a função é dada, quando o n é 1, eu leio por qualquer n, né? Eu leio aqui, mas quando o n é 1, eu leio aqui. Quando o n for maior que 1, eu vou ler aqui. Então, vai ser a f pequena de 2, 2. Agora, para calcular isso aqui, eu vou ler em cima. Isso vai me dar 1 menos... O x é 2, a primeira variável, vamos chamar assim, é 2, e a segunda também é 2. Então, é menos 2 sobre 2. Isso me dá 1 menos 1, que me dá 0. Então, o valor da f1 de 2 é 0. Vamos calcular a f2 de 2. Agora, eu vou ler aqui, quando o n é maior que 1, eu leio aqui. Isso vai ser a f calculada em quê? Calculada na f1 de 2, 2. Segundo isso aqui, quando o n é 2, aqui é a f1 de 2. Bom, então, isso vai ser a f, mas a f1 de 2, eu calculei antes, é 0. É 0, 2. Aí, eu jogo lá em cima. Isso vai ficar 1 menos 0 sobre 2. Nenhum problema. 0 sobre 2 é 0, isso aqui me dá 1. Vamos calcular. Eu acho que vou chegar um pouquinho mais para cá, para aproveitar mais o papel. A f3 de 2. Vamos tentar entender esse conjunto, essa família de funções no 2, para ver se a gente consegue ver alguma coisa. Ela vai ser a f, de novo, eu leio aqui, porque o n agora é maior que 1 também, é 3. Então, ela vai ser a f da f, índice 2 de 2, 2. Só que isso aqui eu já calculei, deu 1. Então, vai ficar f de 1, 2. Isso me dá 1 menos 1 sobre 2. Vai dar 1 meio, né? Vai dar 1 meio. Tudo bem. Mas, veja bem, muitas vezes, quando vocês fazem esse tipo de coisa, às vezes é interessante você não fazer a conta. Isso não é, em princípio, não fica muito claro. Você tem 0, 1, 1 menos 1 meio. A gente até pode botar aqui entre parênteses. Vamos deixar aqui igual a 1 meio. Mas vocês vão ver que, na verdade, é conveniente deixar nesse formato aqui. Vamos fazer a f4. Ainda dá para colocar que é a f4. Talvez eu tenha que diminuir um pouquinho mais a letra. Então, a f4 de 2 vai ser a f, de novo lendo aqui, dá f3 de 2, 2. Isso vai me dar a f. Bom, quanto é que é a f3 de 2? A f3 de 2 está aqui. É 1 menos 1 meio ou 1 meio. Eu vou manter esse formato aqui. 1 menos 1 meio, 2. Agora, levando esse lá, vocês vão ter 1 menos. O x é 1 menos 1 meio. Na verdade, aqui não tem problema. Ficou muito pequenininho, mas acho que dá para ler. Sobre quem? Sobre 2. Isso vai me dar o quê? Isso vai me dar... A gente vai ter que fazer aqui embaixo. Mas eu acho que o espaço vai dar. Vamos subir aqui um pouquinho. Isso vai me dar o seguinte. Se vocês fizerem essa conta, vai ficar 1 menos... Bom, está bom. Vamos fazer a conta aqui. 1 menos 1 meio dá 1 meio. Talvez o melhor, em vez de... Se eu fizer a conta, dá 1 meio sobre 2. Vai dar 1 quarto. Vai dar 1 menos 1 quarto. Tudo bem. Podia deixar assim, mas eu também posso simplesmente separar assim. 1 menos 1 sobre... Vamos separar em duas frações. 2 menos 1 meio. E mais 1 meio sobre 2, 1 quarto. Na verdade, eu prefiro deixar nesse formato como também nesse. Deixa eu chamar atenção primeiro aqui. Aqui deu um zero. Depois aqui. Comece a perceber o que está acontecendo aqui. Nessa forma, talvez fique mais fácil de perceber e entender. Se bem que se eu fizesse a conta, talvez desse para entender também. Mas repara qual é o... Como é que a sequência se forma? É 1. Aqui é 1 menos 1 meio. Esse 1 menos 1 meio se repete, mas agora soma 1 quarto. Com esses três... Com esses quatro exemplos, até a F4, a gente poderia, mais ou menos, ser tentado a chutar alguma coisa. Chutar é uma palavra que não é muito boa matematicamente, mas seria a gente conjecturar que isso aqui seja, na verdade, uma soma de frações cujos denominadores são potências de 2. Mas o sinal também muda. A gente poderia esperar que na próxima, na F5 de 2, nós tivéssemos aqui menos 1 oitavo. Então, na verdade, o que a gente poderia conjecturar, a gente poderia conjecturar isso aqui tudo, que eu vou escrever, vou puxar aqui um pouquinho para baixo e deixar algo aqui à vista, né? Deixando a F4 à vista. Seria uma coisa assim, a nossa Fn... Vamos escrever assim, ó. Conjectura. A conjectura é uma afirmação que você faz, né? Que provavelmente é verdadeira, que deve ser aprovada. A rigor, né? Numa prova de Olimpíada, você não é... Normalmente, você não se requer que faça a prova. Mas eu vou dar para vocês uma ideia de como é que se prova isso aqui. O Fn de 2, né? Seguindo esse caminho. Repare que aqui, quando é 4, né? 4. Aqui aparece 4. Reparem antes, eu vou subir aqui um pouquinho, quando nós tínhamos 3. Bom, aqui não aparece 4. Então, mas aparece o quê? Aqui 4 é 2 ao quadrado. Aqui é 2 elevado a 1. Quer dizer que a potência, a última potência de 2 que aparece, é esse número menos 2. Fica um pouquinho estranho, né? Aqui é 2 elevado a 1, é 3 menos 2. Aqui é 2 elevado ao quadrado. Esse 2, o expoente, é 4 menos 2. Então, isso me sugere que seja algo assim. 1 menos 1 meio, mais 1 quarto, depois viria menos, etc. Até o último termo, que eu não sei, vai depender do n, vai ter um sinal. Como depende do n, a gente normalmente, quando depende do n, você coloca o menos 1 elevado a alguma coisa que dependa do n. E olha para lá. Repare que quando o n é ímpar, o último termo é negativo. Quando o n é par, o último é positivo. Então, eleva o n, menos 1 elevado a n. Porque aqui, se o n for ímpar, dá negativo. Se o n for par, dá positivo. E aí, eu fico vezes a fração 1 sobre 2 elevado a n menos 2, como eu havia dito. Então, essa aqui é a conjetura, né? Que o nosso fn seja desse formato aqui. Você não tem certeza disso. Na verdade, eu podia ter feito uma f5, etc. Existe uma maneira em matemática de provar isso. Eu vou apresentar um pouquinho para vocês. Vocês realmente não precisam, no momento, não se pedem para provar isso em uma prova, nem na Olimpíada Brasileira de Matemática. Mas, enfim. Que é o que se chama o princípio da indução matemática. Você demonstra por indução. O princípio, basicamente, diz o seguinte. Você tem uma ideia, uma conjetura, e você supõe que isso seja verdadeiro, e você dá o próximo passo. Se você der o próximo passo e cair naquela conjetura, então é verdadeiro. Na verdade, você tem que verificar, né? Então, a demonstração por indução. Eu vou explicar para vocês qual é a ideia da indução. Na verdade, a indução você tem que verificar, que é verdadeiro para N igual a 1, tá? Então, assim. Para N igual a 1, já verificamos. Para N igual a 1, o que eu tenho? Quando é 1 aqui, vai me dar... Você teria aqui... Bom, aí aconteceria uma coisa estranha, né? Com N igual a 1, porque dá zero. De fato, ela não está valendo para N igual a 1. Vamos voltar um pouquinho aqui antes. O zero não está incluído na história. Mas você pode verificar, então, de um outro N qualquer. Vamos fazer a partir de N igual a 2, também serve. Para N igual a 2, o que vai acontecer aqui? Vai ficar 2 elevado a zero, vai dar 1. O último termo é 1, que é esse. De fato, se verifica. F2 de 2, esse último termo é esse. É o primeiro aqui, é 1. Então, é verdadeiro para N igual a 1. Vamos supor verdadeiro. A gente se supõe verdadeiro para N. Para N, tá? E vamos provar. É o próximo passo. A essência da demonstração é essa. Vamos provar que a igualdade vale... para N mais 1. Bom, para valer para N mais 1, eu tenho que chegar em quê? Ou seja... Vamos provar que eu tenho que chegar no seguinte, que... FN mais 1, como é que você faz? Como é que você escreve essa mesma expressão com N mais 1? Ela deve começar... Claro que o início é o mesmo, porque é uma questão de ir adicionando coisas, etc. Só que o último termo, quando você substituiu N por N mais 1. Menos 1 elevado a N mais 1. E aqui vai ficar 1 sobre... Quando você substituiu N por N mais 1, vai ficar N mais 1 menos 2. Vai ficar N menos 1. 2 elevado a N menos 1. Isso aqui ficou muito pequenininho aqui, o meu N. 2 elevado a N menos 1. Eu tenho que chegar nisso. Mas como é que eu vou chegar nisso? Então, eu parto disso aqui. Eu suponho isso verdadeiro. E agora, como é que eu vou chegar no FN mais 1? Eu tenho que usar a minha definição. O FN mais 1 vai ser a Fzinha. Substitua N por N mais 1. Vou dar FN de x, x. Certo? Então, quando eu quiser... Eu tenho que usar a minha maneira de calcular. O FN mais 1 tem que ser a Fzinha calculada em FN de x, x. Então, a gente escreve isso. Vou colocar aqui FN mais 1. FN calculada em x. Aliás, em x não. Aqui é em 2, né? Nós estamos calculando especificamente para 2. Espera aí, deixa eu riscar que ficou feio. FN mais 1 calculada em 2 vai ser a Fzinha da FN de 2, 2. Isso, de acordo com a nossa definição, é 1 menos... Lembra que no numerador vai o x, que é a FN de 2, e embaixo vai 2. Assim. Mas esse FN de 2, eu estou assumindo como verdadeiro, que é isso aqui. Isso aqui, na verdade, fica uma coisa assim. Igual a 1 menos... E aqui eu tenho 1 menos 1 meio mais 1 quarto menos etc. mais menos 1 elevado a N, 1 sobre 2 elevado a N menos 2. Tudo isso sobre 2. Agora eu vou separar isso em termos. Eu tenho 1, esse 1 aqui, menos 1 sobre 2, 1 meio. 1 meio sobre 2 dá 1 quarto. Menos com menos, mais. Mais 1 quarto. Repara que está repetindo. Depois menos 1 quarto sobre 2, vai dar menos 1 oitavo, etc. Mais, até chegar em menos 1 elevado a N. E 1 sobre 2 elevado a N menos 2. 1 sobre 2 elevado a N. Sobre 2, na verdade, eu vou juntar os dois e somar os expoentes. Vai ficar 2 elevado a N menos 2 mais 1. 2 elevado a N menos 1. Então, eu cheguei nisso. Lembra que era isso que eu queria provar? Olha aqui. Vou voltar com a folhinha. Queremos provar isso. Exatamente no que eu cheguei. Opa! Aqui tem um N, né? Acho que eu esqueci de fazer alguma coisa. Deixa eu ver. Menos 1 elevado a N. Não mudei aqui o expoente. Tem alguma coisa que está... Ah, sim, desculpa. Eu errei porque eu esqueci do quê? Do menos. Esqueci desse menos. Tem um menos 1 aqui, está vendo? Menos 1 aqui, mais menos 1 elevado a N. Menos 1 vezes menos 1. Menos 1 elevado a N, menos 1 elevado a N. Aqui fica N mais 1. De fato, está certinho assim. Eu tinha esquecido isso. E agora você vê, realmente, é a mesma coisa. Então, de fato, isso chama-se demonstração por indução. Eu dei o próximo passo do FN, eu passei para o FN mais 1. E mostra que isso vai se repetir. Portanto, no fim das contas, então, finalmente, exatamente no fim das contas, usando essa expressão, que esse aqui é... Vamos expulsar essa aqui, né? Eu tinha feito no início aqui, né? A FN, tá? Vou fazer o contrário, vou deixar aqui embaixo. A FN, a nossa conjetura, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter que... Vou botar um pouquinho mais à vista de vocês. Eu vou ter o seguinte, que a F de 2011, calculada em 2, é 1 menos 1 meio, mais 1 quarto, menos 1 elevado a N, 2011, portanto, vai ser negativo. 1 sobre 2 elevado a 2011 menos 2, né? Que vai dar 2009. Tá? É isso. Agora eu tenho que... Bom, essa é a resposta? Essa é uma resposta possível. Mas vocês notem que isso aqui, na verdade, esses termos são termos, em que os denominadores são potências de 2, são termos de uma progressão geométrica, né? Uma progressão geométrica, cuja razão, em valor absoluto, é 1 meio, mas, na verdade, o sinal está oscilando. Então, a razão é menos 1 meio, né? Então, aqui o que nós temos são termos de uma PG de razão, que é uma coisa que a gente sabe trabalhar, razão menos 1 meio. Essa é a razão. Bom, a gente sabe, né? A gente sabe escrever a soma disso, né? Então, o nosso F, que é isso, o meu F de 2011 é exatamente essa soma. Então, eu vou usar essa formulazinha aqui, né? É o primeiro. Eu vou escrever naquele formato aí, isso, você tem que conhecer essa fórmula. Primeiro termo, né? Menos o último vezes a razão, menos o último. Aqui, eu não precisava mais escrever isso, né? Menos 1 elevado a 2011. Eu podia botar negativo, né? Menos o último. Elevado a 2009. Ficou um pouco ruim aqui apertado, né? Vezes a razão, que é menos 1 meio, sobre 1, menos a razão. E isso vai me dar o quê? Isso vai me dar... Bom, isso aqui é negativo, então vai ficar assim. Vamos ver se eu melhorar essa... Aqui embaixo vai ficar 1 mais 1 meio, né? 1 mais 1 meio. Tá? Em cima, eu tenho negativo, negativo, e aqui tem negativo de novo. Então, na verdade, fica 1 menos... No fim das contas, dá menos. Menos, menos, menos. 1 sobre... E aqui vai ficar 1 sobre 2. 2 elevado a 2010. Certo? Portanto, isso aqui vai dar... Vamos escrever assim, olha. 2 elevado a 2010. 2 mil... Ops! 2 mil... E 10. Vou... Espera aí. Deixa eu riscar aqui, vamos continuar na outra fase. Isso aqui vai ficar igual. Fica igual a... Igual. Somando aqui, né? Eu vou ter 2 elevado a 2010. 2 elevado a 2010. Menos 1. Sobre... 2. 2 mais 1, 3. E isso me dá, agora, fazendo a divisão, eu vou ter... Em numerador, eu vou ter isso aqui. Na verdade, dividir por 2010 e multiplicar por 3 meses, mas vai haver uma simplificação. Eu vou ter 2 elevado a 2010 menos 1. 3 vezes 2 elevado a 2009. Porque corta aqui, um 2 aqui. E isso é o melhor que eu posso chegar em termos de fórmula da minha solução. Esse valor aí. Ok? Ok? Ok?